Tá tão linda de se ver, tá crescendo minha paixão Petrolina tá desenvolvida, tá na cabeça e tá no coração Tem mais vida, pode ver, tem o orgulho com razão Petrolina tá, que tá mais forte, tá, tá na cabeça e tá no coração Tá no trabalho que brotou, quando o Miguel nos deu a mão Tá na certeza, tá, tudo se renovou, em cada canto desse nosso chão Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na esperança que a gente reconquistou Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na certeza que o futuro chegou Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na esperança que a gente reconquistou Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na certeza que o futuro chegou Tá no caminho que ele andou, tá da cidade ao interior Miguel é firme, vai sempre pra frente, vai mostrou em todo canto que é capaz Da cidade ele cuidou, nossa gente ele abraçou Miguel é povo, tá, sempre com como ele tá, trouxe um futuro que a gente sonhou É valente, fazedor, é guerreiro do sertão Ele sabe o que faz, fez o que ninguém fez, trabalhou tanto e vai fazer mais Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na esperança que a gente reconquistou Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na certeza que o futuro chegou Chegou o cara ainda também! Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na esperança que a gente reconquistou Miguel tá na cabeça, tá, no coração ele tá, tá na certeza que o futuro chegou O Miguel é o futuro de Petrolina, tá na nossa mão É Petrolina cada vez mais forte, é Miguel, é 15!